2024 chegou e a nova temporada do MMA estreia no sábado que vem, com o primeiro Fight Night do ano, estrelado por Johnny Walker vs. Magomed Ankalaev. E apesar do UFC bater recorde de receita ano após ano e estar prestes a dobrar o que a ESPN pagou em 2019 por seus direitos televisivos, há muitos desafios no horizonte. Porque afinal, por mais que a máquina, a marca, seja protagonista, esse é um esporte feito por indivíduos. E toda uma geração extremamente popular se encaminha pra porta de saída. Olha só a dificuldade com que o Dana White tá pra montar o emblemático UFC 300. Chegou no ponto de precisar contar com o Leon Edwards vs. Belal Mohamed. Alex Poitain, que em outubro de 2021 nem contrato com a empresa tinha, virou bote salva-vida. Presença praticamente indispensável nesse mesmo UFC 300. Isso tudo era bem previsível. A promoção sempre atravessaria uma grande entre-safra, que é exatamente o período pós-Conor McGregor. É bem verdade que o UFC não sentiu na pele, nos números, o fim do ciclo de grandes lendas como Anderson Silva e Jorge Sampierre. Porque o descenso desses coincidiu com a ascensão do McGregor, da Ronda Rousey, do Brock Lesnar, estrelas comercialmente falando ainda maiores. E esses não só trouxeram números incríveis, mas criaram novas estrelas, trouxeram fama aos seus rivais. Nate Dias, Habib Nurmagomedov, Dustin Poirier, Tony Ferguson, até Jorge Magidal e Charles Dubronx cresceram direta ou indiretamente na onda criada pelo cara. Pra quem não pegou a conexão, o auge do Magidal foi ter virado o campeão BMF em cima do Nate Dias, que ficou grande graças ao irlandês. O lance é que essa geração já parou, vai parar ou vai cair de produção nos próximos anos. Porque os mais jovens entre esses citados são Charles e Poirier, que completam 35 anos em 2024. É difícil acreditar que os melhores dias deles estão à frente e não atrás. Repetindo, nunca ninguém em toda a história do UFC venceu uma luta por cinturão com mais de 35 anos, de 57 a 70 quilos. E ao mesmo tempo em que essa galera se encaminha pra porta de saída, junto com o John Jones e todo o seu legado nas divisões mais pesadas, diga-se de passagem, não apareceu outra estrela de quinta grandeza capaz de gerar esse efeito borboleta, que criasse novos personagens e ramificações. Não me entendo errado, surgiram grandes craques de lá pra cá, mas eu tô falando daquele cara que torna assistir às suas lutas uma convenção social, move o ponteiro da audiência. Será que Sean O'Malley, Ian Gary, Rakimonovi, Bo Nicol, Tom Aspinel, Hansen Kimaevi, pelo menos um deles vai ocupar essa posição nos próximos anos? De repente, sim. Mas em 2024, o ano que pode marcar o fim dessa geração McGregor, e do próprio, em caso de nova derrota, dessa vez pro Michael Chandler, dificilmente rola. Isso significa que Dana White vai ter que rebolar gostoso pra não deixar o interesse pelo seu produto cair no curto prazo. E esse é o trabalho do cara, promover centenas de lutas por ano pra achar um ou dois que paguem a conta, furem a bolha. Mas, claro, esse tipo de ser humano aqui é raro. Lembro bem que quando o Randy Couture, Chuck Liddell, entre outros, pararam, muita gente acreditava que seria o fim do UFC. As estrelas ainda maiores apareceram. Então, vale dar esse voto de confiança pros caras. Até porque, estatisticamente, com mais de 700 cabeças no plantel, é mais fácil surgir uma estrela do que quando tinham 50 sob contrato. A intenção desse vídeo aqui é ajudar o tio Dana. Sugerir três lutas pra 2024, todas realísticas, que dependem de pouco ou nenhum resultado, pra tentar mudar a maré da guerra já, ou pelo menos plantar a semente e ganhar um tempo, enquanto o novo cometa não aparece. A primeira delas é só casar, não depende de resultado nenhum. Israel Adesanya é uma das maiores estrelas do MMA, e tê-lo inativo, é um passivo que o UFC não pode aceitar. Muito menos num ano como 2024. Até porque ele também vai completar 35 anos. Não tem muito tempo pra desfilar toda a sua categoria. Se eu sou o Dana White, parte da minha estratégia, seja pro UFC 300 ou até pro segundo semestre, seria recuperar esse cara. E como Adesanya custa caro e depende de um par pra dançar, as lutas com Marvin Vettori e Jared Kanoni não venderam nada, tentaria matar dois coelhos com uma só cajadada. A minha primeira luta fundamental pra 2024 é Israel Adesanya versus Hans Atkimaev, os dois lutadores mais populares de todo o UFC, tirando o Conor McGregor, pra já. Ah, assim que eles estiverem disponíveis. O vencedor, claro, disputa o cinturão dos médios, mas, sinceramente, isso é o de menos aqui. Seria uma luta globalmente muito maior pro Easy do que pegar o vencedor de duplessis versus Strickland. Simples, o Hans Atkvents fica enorme, herói do MMA na Rússia, de mais de um bilhão de muçulmanos, e por aí vai. Se o Easy vir o primeiro a parar o lobo, e provavelmente faria isso por nocaute, a mesma coisa. Dá até pra oferecer pra ele qualquer tiroshot, até o de cima. É a luta principal de pay-per-view, mesmo valendo nada, porque precisa ser cinco rounds. Bota até o Camaro Usman no córnea do Adesanya pra reforçar a narrativa. O ex-campeão ainda publicou foto ontem em excelente forma física, com a legenda Eu menti. Ou seja, tá treinando forte e vai voltar o quanto antes. Ah, Renato, prefiro que faça ele contra o Poitain de novo. Um, o cara não quer. Dois, pensando comercialmente no longo prazo, pro UFC é melhor expor o Easy ao Hanset, de 29 anos, do que ao Poitain, que vai completar 37 em 2024. A segunda luta obrigatória, já citei aqui. Se o Ian Gary passa pelo Geoff Neal, pela qualidade técnica e por toda a controvérsia que ele gera com apenas 26 anos, é pra investir no cara. Faria, então, Gary versus Kobe Covington, de luta co-principal, de Conor McGregor versus Michael Chandler, na Semana Internacional da Luta, dando a oportunidade do jovem se vingar do cara que cunhou o apelido Ian Ocorno Gary. A coletiva de imprensa seria coisa de maluco, e o UFC assim espremeria o Conor, enquanto ainda é possível, pra respingar alguma tensão no Gary. Claro, tem o risco do Kobe travá-lo na grade por três rounds e o tiro sair pela culatra, mas esse é o jogo do risco. Não tem outro caminho. Se o Gary tira a onda e faz com o Covington o que o Kamaru Usman e o que o Leon Edwards não fizeram, quando o mundo todo tá ali assistindo, esperando pra ver o McGregor, o moleque pega em bala. Por fim, mexeria na divisão mais nobre, mais prestigiosa dos esportes de combate, o peso pesado. Beleza, John Jones é o campeão linear, ninguém vai tomar o cinturão dele e o retorno é só pro fim do ano. Mas a ideia de reservar o Steve Miotic pra enfrentá-lo e os dois se aposentarem juntos no final do ano sem expor o talentoso Tom Aspinal às lendas é criminosa. É tão ruim que nada tem a ver com o histórico do Danawati, que sempre usou veterano pra promover jovem e tem que ser combatida. Simples, faz Aspinal versus Miotic pelo cinturão interino agora no meio do ano. Dá a primeira chance ao garoto. Se ele perder, faz Miotic versus Jones como tava programado. Até bom que dá ritmo de jogo ao bombeiro, que tá parado há três anos. Se ele vencer pela diferença de idade e será favorito a isso, fecha 2024 com o John Jones versus Tom Aspinal. Imagina só se o Aspinal de 31 anos passa por esses dois, já vira candidato ao posto de melhor peso pesado da história e cria uma linha narrativa pra quem sabe encontrar o Francis Ngannou no futuro. É tudo que o UFC precisa produzir nesse momento de intersafra. Então não, não acho que vale a pena trazer de volta Nate Diaz, mais Vidal, Brock Lesnar, Ronda Rousey, GSP. É pensar no futuro, médio e longo prazo. A empresa precisa contar novas histórias, criar novos ídolos para novos tempos. E acho que esses três casamentos são apostas ainda melhores do que Leon Edwards versus Islam Mahashev, Shannon O'Malley, Lia Topuria, entre outros jovens que podem sim fazer barulho. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam desses meus três casamentos dos sonhos para 2024, não coisa utópica, pensando no modelo de negócios e construção da empresa. Faz sentido? Você faria totalmente diferente? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like aí antes de fechar a janela, por favor, e não perde a última resenha do canal, que foi sobre como o UFC 300 vai malocar talento do UFC 301 dia 4 de maio no Rio de Janeiro, como o Conor McGregor cagou o próximo UFC no Brasil. Quer entender porquê? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.